Música 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 E a galera é do Baked Kids Bora lá fazer mais uma aula no meu professor Demorou? Vamos lá no aquecimento já Vamos lá Enxergar mais o seu pilho Solta o corpinho Flexiona o joelhinho Música 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 Vamos lá para trás, puxa aí. Trocou o braço. Vamos lá para trás um pouquinho, encaixa lá em cima do calcanhar, estica a pontinha do pé lá, pega lá na pontinha. Vamos trocar de ladinha, põe as duas mãozinhas lá no chão, seta lá do outro lado. Pega lá na pontinha. Vamos voltar no chão, deixar lá no meiozinho, vamos enxergar lá com a pontinha, a perninha, pega lá na pontinha. Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Sem mais demora, bora lá fazer a nossa aulinha, tá? O professor vai fazer uma top-hop passinha para fazer aí. Espero que vocês façam aqui, tá? Não é difícil uma coisa bem passinha, entendeu? Centrinho, aqui no meio do centrinho, tá? A gente vai dar uma pisadinha lá do lado, ó. Igual, como se a gente fosse fazer um top-hop normal, ó. Tá? Geralmente o normal que a gente faz é esse aqui, né? Pisa lá, pisa aqui. Esse aqui a gente vai fazer ele com a um pouquinho mais diferente, ó. Vai pisar. E vai voltar o pézinho aqui, ó. Vai pisar e dá um pitilhá do lado lá. Depois eu vou botar o pezinho. Pisa, chuta, bota no lugar. Pisa, chuta, bota. Pisa, chuta, bota. Pisa, chuta, bota. Pisa, chuta, bota. Você é para usar as mãozinhas. E bota. Aqui vai um pouquinho, se você fazê-lo mais esticadão, melhora ainda. E pega mais equilíbrio no corpo. E você fazê-lo mais curtinho. Mesma coisinha do outro lado. Pisa, chuta, bota. Pisa, chuta, bota. Pisa, chuta, bota. Vamos fazer a piscina. Agora vamos fazer a piscina. Devagar, pisa. Pisa, bota. Bota, bota o outro lado. Pisa, chuta, bota. Pisa, chuta, bota. Pisa, chuta, bota. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. O outro lado é. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Vamos fazer um pouquinho esse aí agora sem parar. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Tem outras variações que dá para fazer, mas vamos treinar a base primeiro. Pegou a base, começa a fazer as variações. Legal? Tem um que na pontinha também? Abre, pisa e volta. Abre, pisa, chuta, bota. Abre, pisa, chuta, abre. Abre, pisa, chuta, abre. Abre, pisa, chuta, abre. Legal? Vamos treinar nesse caso. Que bagarzinho, tá? Que a gente consegue fazer. Já disse que a pandemia está acabando, logo, logo a gente está se encontrando. Espero que vocês estejam treinando aí em casa. O senhor da Júlia de Hip Hop é nóis. Pratique aí.